E hoje o concerto foi muito bonito e foi intenso, percebeu-se isso. Edgar Valente, obrigado por este bocadinho de conversa. E agora, se calhar, para perceber ainda melhor o que é criatura, vamos ao encontro desse tema, o último tema do concerto, que já repris-te aqui, que é o tal que tem... Quero te explicar um bocadinho a ideia da... Não foste tu que explicaste em palco, foi um dos teus parceiros, mas enfim, há aqui uma mensagem, é preciso dizer não... É preciso dizer bem-bonda. Bem-bonda, o que quer dizer? Bem-bonda que na beira de onde eu venho... É da beira. Já chega. E estamos aqui para dizer já chega. Sinceramente, não vale a pena entrarmos em grandes promenores. Nós estamos aqui para passar às pessoas mais uma carga emocional. Uma carga que nós sempre dissemos, nós não estamos aqui para responder, não estamos aqui para dar respostas, estamos aqui para fazer perguntas. E essas perguntas fazem-se cada um tem de fazer a si próprio. Quando nós dizemos já chega, o meu já chega é diferente do Gil que está a cantar ao mesmo tempo. É diferente do teu, é diferente de quem está ali à frente. Mas que as pessoas que dizem já chega, que realmente com esta força da nossa música consigam enfrentar isso aí. Todos sabemos que o mundo está cheio de coisas que se tem a dizer bem-bonda. Muito bem. E é isso. Edgar, obrigado então. Vamos ouvir, fazemos uma pequenina viagem no tempo. Vamos aqui ao final da tarde do dia de hoje. Castelo de Zinos, criatura, foi assim que eles fecharam o concerto. Vamos ouvi-los. Esta é a nossa última música. Criaturas. Vamos dizer já chega. Vamos dizer já chega. E uma das formas que nós encontramos, para quem já está a parte, mesmo que o mundo já chega, quando entra para um ouvido e sai para o outro, digam bem-bonda, bem-bonda, bem-bonda. Mato, bem, bato, bem-bindo. Mato, bem, que eu mato comigo. Mato, bem, bato, bem-bindo. Mato, bem, que eu mato comigo. Vem bom do pão que está caro, quanto mais a fome E vem bom das carnes, quanto mais o que a gente come E vem bom do pão que está caro, quanto mais a fome E vem bom das carnes, quanto mais o que a gente come Vem bom do pão que está caro, quanto mais a fome E vem bom das carnes, quanto mais o que a gente come E vem bom do pão que está caro, quanto mais a fome E vem bom das carnes, quanto mais o que a gente come Mato o pé, mato o perigo, vem bom da, vem bom da Mato o pé que eu mato contigo Vem bom da, vem bom Mato o pé, mato o perigo Vem bom da, vem bom da Mato o pé que eu mato contigo Vem bom da, vem bom da, vem bom da A luz que se apaga na mente desperta Vem quando há histórias que contam de que a história é feita E sepa quanto mais é torta melhor a colheita Vem quando há luz que se apaga na mente desperta Vem quando há histórias que contam de que a história é feita E sepa quanto mais é torta melhor a colheita E agora se é hora, se é hora te diz Se eu choro, só choro, só choro a quem quis E a aurora é agora, bate o pé e diz Vem quando há Vem quando há Vem quando há Vem quando há A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O FASXISMO Está aí à porta Temos que dizer Já chega E sabem Como é que eles nos querem enganar? Eles querem dizer-nos O que é que devemos sentir O que é que devemos sentir Como é que devemos sentir E nós dizemos Bem bonda A quem nos diz Como sentir Bem bonda A quem nos diz Como sentir Bem bonda A quem diz Que o preto O vermelho O amarelo O gay O travesti Deve sentir Doutra forma Bem bonda A quem nos dizer Que Deus Devemos adorar Bem bonda Como é que é o Deus Que temos que adorar Porque eu Quero adorar A ti A ti A ti A ti A ti Bem bonda Já chega Eu quero adorar Porque eu sou Uma criatura Que sente E as criaturas Devem sentir E para sentir Temos que dizer Já chega Antes que seja Tarde demais Por isso Sines Bem bonda 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 Ora Bem bonda Bem bonda Bem bonda Ora sim Bem bonda 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 Vem ponta, 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 vem pont E agora é a hora, é a hora feliz Que eu dora, só chora, só chora quem quis E agora é a hora, é a hora feliz Que eu dora, só chora, só chora quem quis Que agora é a hora, é a hora feliz A aurora é agora, bate o pé e diz Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Faz o pé E foi assim quase de nos deixar sem fogo o final do concerto, criatura, com este bem bonda Que é o tema de avanço, quem sabe, para um próximo disco E aí